Jeová Jeová está aqui, ele mesmo já está Ele é o grande general, leão da tribo de Judá Se você está cansado, ele vai te renovar Abre bem a sua boca e comece a adorar Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder Se Jesus abrir aqui Nossos olhos espirituais Nós iremos com ele Está indo bonito Jesus A paz do Senhor meus amados, bom dia Pastora Jocenete, a paz do Senhor, bom dia A paz do Senhor, pastor Bom dia, bom dia Bom dia, eu te amo Jesus Bom dia a todos, um dia abençoado Uma sexta-feira Na presença, nos cuidados Daquele que tem nos guardado Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Amados, a mensagem de hoje é Não temas, Deus é contigo e pelejará por você E nós queremos dizer para você Que em meio a todas as lutas da vida Você tem um Deus poderoso Nós temos esse Deus poderoso em nossas vidas Que vai sempre cuidar de nós E nós vamos agora para esta mensagem Para Deus falar o seu coração Nesta manhã A mensagem de hoje vai falar De um Deus cuidadoso De um Deus tremendo De um Deus que não deixa O seu povo A deriva O glória Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Os olhos do Senhor É uma expressão que aponta Para a presença de Deus Em todos os lugares Todos os nossos atos E tudo o que ocorre na terra É do conhecimento de Deus A presente consciência do Senhor sobre nós Faz com que não sejamos sábios Aos nossos próprios olhos A presença de Deus É que nos dá a certeza De que Ele está Olhando para mim, para você Compreendendo o que estamos passando E chegará Com providências Para nós Deus recompensa a todos E Ele está observando a todos Veja o que diz Provérbios Capítulo 15, versículo 3 Os olhos do Senhor estão em toda parte Observando atentamente Os maus e os bons Está vendo aí? Aleluia Os olhos de Deus estão em toda parte Nada na criação Deixa de ser observado por Deus É a palavra que diz isso Às vezes as pessoas oram E dizem Deus, o Senhor não está vendo a minha dor Pai, o Senhor não está vendo o meu sofrimento Não está vendo o que eu estou passando Eu não estou escutando a sua voz Não sei o que é que o Senhor está dizendo para mim Por que não me responde? Mas olha o que diz a palavra Hebreus capítulo 4, versículo 13 Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos Daquele a quem havemos de prestar contas Está vendo a palavra dizendo que Deus, os olhos de Deus Está observando tudo, vendo tudo Não há nada Mas nada mesmo Que não esteja ao alcance dos olhos de Deus E quer saber mais? Os crentes da terra As pessoas que amam Deus Que amam a sua obra Essas pessoas terão cuidados especiais de Deus E Deus está atento A sua oração Ao seu grito Ao seu pedido de socorro Veja o Salmo 34, no versículo 15 Os olhos do Senhor voltam-se para o justo E os seus ouvidos estão atentos Ao seu grito de socorro Olha que palavra, amor Aleluia Olha que palavra Olha o que foi escrito no livro de Jó No capítulo 34, no versículo 21 Pois Deus vê o caminho dos homens Ele enxerga cada um dos seus passos Amados, não há nada Aleluia Nada que você possa fazer Que esteja escondido Aos olhos do Senhor Ele vai estar vendo tudo Vendo o que você está fazendo E vendo o que estão fazendo com você E Deus Ele é justo juiz Muitas vezes você está passando Por situações difíceis E pensa Deus, eu estou sozinho nessa peleja Eu estou sozinho neste vento Neste vendaval No meio de toda essa luta Como é que eu vou conseguir sobreviver, Deus? Passando por esse deserto Por essa dificuldade E muitas vezes você pensa em fugir de tudo De todos Mas não tem como Deus é aquele que está em toda parte Pergunta Para Deus assim Deus, o Senhor está me ouvindo? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes Muitas vezes, irmãos Orei e pensei que Deus não estava me ouvindo De repente A resposta de Deus veio através do seu amor Aleluia Dos seus cuidados Da sua cura Da sua proteção Dos seus livramentos Veja o profeta Jeremias O que escreveu no capítulo 23 No versículo 24 Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor Não sou eu que enche os céus e a terra? Não estou eu em toda parte? Aleluia Como é que você diz Que eu não estou te vendo Que eu não estou te ouvindo Que eu não estou guardando Sua vida? Deus, ele tem um olhar especial Sobre os justos Aqueles que amam Jesus Cristo Aqueles que confessam Jesus Cristo Como o Senhor de sua vida Deus olha para nós, irmãos Com um olhar de misericórdia e de bondade Porque ele sabe que nós precisamos dele E ele diz assim Olha aqui em 1 Pedro 3, 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo E os seus ouvidos estão atentos à sua oração Mas o rosto do Senhor Volta-se contra os que praticam o mal Está vendo como vale a pena fazer o bem? Como ser bom de coração? Como vale a pena fazer aquilo que agrada a Deus? Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos estão atentos à sua oração Mas o rosto do Senhor Volta-se contra os que praticam o mal Aleluia Que palavra poderosa, irmãos Essas palavras é para nos mostrar Que Deus está nos vendo Você não vai ficar gritando Pedindo socorro Clamando a Deus Sem que haja uma resposta de Deus Você tem que ver que Deus te prepara Para enfrentar o mundo Para enfrentar as situações Mais adversas da vida Deus diz Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração O que nós precisamos É buscar a Deus De todo o nosso coração Vamos ver essa palavra maravilhosa De segunda crônicas Capítulo 16 No versículo 9 Pois os olhos do Senhor estão atentos Sobre toda a terra Para fortalecer aquele que dedicam Totalmente o coração Nisso você cometeu uma loucura De agora em diante Terá que enfrentar guerras Deus estava dizendo aqui Você cometeu uma loucura Porque deixou de confiar em Deus Porque deixou de adorar a Deus Aleluia Você cometeu uma loucura Porque deixou de adorar a Deus Quando nós buscamos Em outras fontes Conforto para a nossa alma Solução para os nossos problemas Estamos desprezando Deus E ele desaprova totalmente Isso em nossas vidas Deus Ele não aceita ser rejeitado Para que você se prostre Diante de quem quer que seja Deus protege os que o temem Os que o temem Fortalece-o Livra-os da morte Veja o que diz o Salmo 33 Do versículo 13 ao 19 Dos céus olha o Senhor E vê toda a humanidade Do seu trono ele observa Todos os habitantes da terra Ele que forma os corações de todos Que conhece tudo o que fazem Nenhum rei se salva Pelo tamanho do seu exército Nenhum guerreiro escapa Por sua grande força O cavalo é vã Esperança de vitória Apesar da sua grande força É incapaz de salvar Aleluia Mas o Senhor protege aquele que o temem Aquele que firma a esperança no seu amor Para livrar-los da morte E garantir-lhes vida Mesmo em tempos de fome Aleluia Palavra poderosa Cavalo tem força E outras passagens bíblicas dizem O cavalo se prepara para a batalha Mas a vitória vem do Senhor Mas a vitória A vitória vem do Senhor Aleluia Você sabe o que acontece com você Comigo, com a pastora? Nós somos como a menina dos olhos de Deus Ele nos guarda debaixo das asas do Espírito Santo Aleluia Sinta isso na sua vida A proteção do grande El Shaddai Aleluia Salmo 17, versículo 8 Protege-me como a menina dos teus olhos Esconde-me às sombras das tuas asas Aleluia Como Deus é maravilhoso Como Ele é glorioso A palavra de Deus vai nos dizer Que Deus é que conhece tudo em nossas vidas Ninguém te conhece mais do que Deus Ninguém sabe mais o que você está precisando A dor que você está sentindo A situação difícil que você está enfrentando Ele é que conhece tudo em sua vida Ah, Deus sabe de tudo Olha aí, Salmo 44, versículos 20 e 21 Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus E tivéssemos estendido as nossas mãos A um Deus estrangeiro Deus não o teria descoberto Pois Ele conhece o segredo do coração Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória ao Senhor Jesus A palavra do Senhor nos diz Que Deus tem o controle absoluto de nossas vidas E nada pode Ofuscar ou diminuir o seu poder Aleluia Ele é que pode todas as coisas Ele é que está no controle da sua vida Meu amado irmão, minha amada irmã Receba essa palavra hoje Porque Deus é maravilhoso E Ele sabe todas as coisas Ele é que tem o controle de todas as coisas Aleluia Chegou a hora de orarmos Chegou a hora de clamarmos Chegou a hora de colocarmos na presença de Deus Toda a nossa vida dizendo Pai Senhor no nome de Jesus Cristo No poder do sangue do Teu Cordeiro Estamos aqui orando Pai Nesse dia 3, sexta-feira de setembro de 2021 Pedindo Pai o derramado Teu Santo Espírito Sobre a vida de todos os Teus filhos e filhas Pedindo Pai querido Deus amado Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa E nos cubra Senhor com a proteção do céu Porque toda a terra Glorifica o Teu nome Exalta o Teu nome E nós queremos apresentar ao Senhor Colocando em Suas mãos A vida Deus dos irmãos e irmãs que estão conosco Ouvindo agora esta oração Para que sejam abençoados por Ti Deus Para que recebam do Senhor As maravilhas do céu Que possam ver Deus as portas dos céus abertas Para recebê-los Pai no nome de Jesus Cristo Nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas Para receber Deus o que vem do alto Para receber o Teu carinho Deus Nós sabemos Pai o quanto o Senhor nos ama A Tua palavra diz que o nosso nome está gravado na palma das Tuas mãos A Tua palavra diz que o Senhor nos sustenta A Tua palavra nos sustenta em Tuas poderosas mãos Por isso louvamos o Teu nome e agradecemos Porque grande e poderoso é o Teu nome Grande e poderoso é o Teu Santo Espírito Grande e poderoso é o Teu poder sobre toda a terra Os céus e a terra proclamam a Tua glória Deus derrama do Teu Santo Espírito Sobre todos que estão agora Deus Aqui Pai conosco nesta oração Tu sabes Pai querido Deus amado Que eles precisam Que Tuas filhas precisam Nós precisamos do amparo das Tuas mãos Nós precisamos do Teu Santo Espírito Se derramando sobre nossas vidas Nos dando alegria de viver Nos dando sabedoria para nos conduzir Senhor Acolhe agora em Teus braços O desamparado, o triste, o abatido Aquele que está desempregado Precisando Pai querido das Tuas mãos poderosas Deus socorre Abençoa Deus Enche da Tua presença Deus Porque a nossa esperança São os portais dos céus abertos Para receber o Teu povo Deus Nós queremos ter a visão de Jacó Que viu a escada Levando até o céu Os Teus anjos que subiam e desciam Para a glória do Teu Santo Nome Nós queremos isso para nossas vidas Pai Louvado seja eternamente Teu Santo, Sagrado e Poderosíssimo Nome Nós agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Amém meus amados Muito obrigado Eu quero pedir que você compartilhe Esta mensagem, esta oração Com pelo menos dez pessoas Nos ajude a fazer a obra de Deus Passou ele de Jesus Você compartilhando Você está fazendo a obra E se inscreva no canal Amado Se inscreva no canal Torne-se participante desta obra E Deus te recompensará Em nome de Jesus Fique na paz Deus abençoe Daqui a pouco Com a permissão de Deus Vamos estar juntos Depois do Pastor Gabriel Batli O Bom Dia Jesus Deus te abençoe poderosamente Em nome de Jesus Né amor É sim E hoje a noite tem o culto De ensino da palavra Um dos melhores cultos É Vai ser na sede da Pão da Vida Com transmissão por este canal Amém Por este canal E por todas as redes sociais Do Pastor Chico Chagas Deus abençoe E da Rádio TV Pão da Vida Deus abençoe Fiquem na paz Fiquem na paz Obrigado Fiquem na paz